Eu entrei no meu mundo de Minecraft até que de repente vários zumbis vieram me atacar Mas tem um problema Eu não tenho nenhum item Ai, ai, au Ai na hora que eu tava quase morrendo Um villager apareceu Espera só um minutinho Nossa seu villager, muito obrigado por ter me ajudado Pode falar o que você quiser que eu vou fazer Ah, então tá bom Eu preciso que você domestique 10 mobs do Minecraft A lista dos mobs tá aqui ó Ah, pera aí, deixa eu ver Lobo? Ah, vai ser moleza, vamos começar com esse O que eu não esperava é que a cada mob ia ficar mais e mais difícil de domesticar Bora achar uns esqueletos e pegar uns ossos Aí assim a gente vai domesticar o lobo Nossa, esses esqueletos estão cada vez melhores Esqueletinho Algumas flechas depois Agora eu acho que a gente pode ir atrás do nosso cachorrinho Os cachorros costumam ficar nessa parte da neve Então vamos ver Ah, achei o cachorrinho Boa Agora vamos ver se ele vai ser domesticado Ah, com um oço só? Caramba cachorro, foi moleza, vambora Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá Aí, boa Mob domesticado, 1 de 10? Meus parabéns Esse daqui foi seu primeiro, ainda faltou mais 9 Vamos pro próximo Porco? Ué, como é que se domestica um porco? Será que com cenoura o porco consegue ser domesticado? É que, eu sei que não Ele só fica assim com os corações Mas se eu tirar a cenoura Ele já não gosta mais de mim Então isso não é domesticar Seu villager, seu villager Como é que faz pra domesticar um porco? Ah, pra domesticar um porco? Eu achei que todo mundo sabia como é que faz pra domesticar um porco Primeiramente, você precisa dar 3 cenouras pra ele Pular 3 vezes Dar 2 voltas ao redor dele E fazer uma dança muito louca É, calma aí Entregar 3 cenouras Dar 3 pulos Dar 2 voltas E fazer uma dança? Isso, fazer uma dança Certeza que esse villager tá zoando com a minha cara Comenta aí embaixo se você confia nele Porque eu tô achando ele meio estranho Tá, é hora de testar com esse porco que a gente viu antes É, oi porquinho Ó a cenourinha Tá, 1, 2, 3 1, 2, 3 pulos Agora, não se mexe, não se mexe Uma volta E 2 voltas E agora uma dança estranha? Ah, ó porquinho Olha pra mim que eu vou fazer a dança, hein Ó porquinho Aham, aham, aham Ó a dancinha, ó a dancinha A dancinha da amiguinha A dancinha Ai, certeza que isso não funcionou Ele tava me zoando Tipo assim, com certeza Pera aí O porco tá me seguindo mesmo Caraca, seu villager Você tava certo Ah, não me diga que eu estava certo Mome domesticado 2 de 10 Boa Olha isso Que delora as cabecinhas Lobo, porco Esqueleto? Seu villager Tem algo errado aqui, ó Você me pediu pra domesticar um esqueleto Você tá ficando maluco? Ah, mas esqueletos também são domesticáveis Ai, meu Deus do céu Ai, caraca Essa você não sabia, né? Não, eu não sabia Agora onde é que eu vou achar um esqueleto pra ser domesticado? Ah, muito, muito simples Primeiramente, você precisa ir em uma caverna E nessa caverna Precisa ter um diamante Aí você vai pegar o diamante E entregar pro esqueleto Ah, então o esqueleto tem que estar nessa caverna? Exatamente Vai ser muito difícil chegar lá Me ajuda com alguns itens pelo menos, vai? Tudo bem Eu vou te ajudar porque Normalmente esses domesticais esqueletos Costumam ser um pouquinho difícil Eu imagino que seja Cadê? Toma aqui um capacete Um peitoral Uma calça Uma bota Uma espada E uma picareta Pra você conseguir quebrar o diamante Ai, caraca Bom, valeu, seu villager Pelos equipamentos Ai, ai Agora vamos atrás de uma caverna, né? Não só tem que ser uma caverna Mas tem que ser uma caverna Que tenha um esqueleto Que tenha diamante também Ai, eu não aguento mais Eu tô procurando há muito tempo Já e eu não encontro Ah, boa, boa, boa Mas pera Eita, já tem um esqueleto ali Só que não adianta ter só um esqueleto Eu preciso de um esqueleto e ter um diamante Qual a chance de eu conseguir um diamante aqui, velho Nesse lugar Tudo bem, eu tô na camada 11 e tal Mas assim, só tem ouro Lápis lazuli Vai ser realmente muito difícil Tem até zumbi aqui embaixo já Eu só quero sobreviver Pra domesticar o bicho Tá, tem... Mano, tem três esqueletos Eu não acredito Tem diamante Meu Deus, não Não, 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 não Não posso matar ele Não posso matar ele Não posso matar ele Não, 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 não Calma É hora de fazer um plano Eu só preciso quebrar o diamante E dropar no pé daquele esqueleto ali Corre, 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 corre Quebra, quebra, quebra Beleza, peguei Toma, toma Ai, meu Deus do céu Eu acho que nem funcionou Ah, não Pera Por que ele não tá me atacando Se até agorinha pouco ele tava? Ele é meu Eu também estiquei um esqueleto de verdade Olha isso Vem comigo, esqueletinho Vou te levar lá pro seu villager Vem, esqueletinho Só mais um pouco Se gostou do seu chapéu Que se você não morre pro sol Vem cá Eu não acho que ela vai conseguir Ué, você conseguiu? Tá aqui, ó O esqueleto Consegui sim Mob, dá um esticado 3 de 10 Boa, boa, boa Você viu? Até eu botei um chapéu nele pra ele não morrer Realmente, eu não acreditei que você ia conseguir Porque, vem aqui É muito difícil domesticar um esqueleto Nem me fale Eu demorei muito tempo pra conseguir Muitos deles nem aceitam ser domesticados, viu? Eu fiquei sabendo Até porque eu tomei um monte de flechada na cabeça Pô, já foram 3 Agora faltam 7 A gente não pode esquecer Que a dificuldade vai aumentando Então eu não sei o que esperar Do último mob que eu tenho que domesticar O próximo mob é uma bruxa O que me dá um terror absurdo Bruxa? É, agora chegou a hora da bruxa, seu villager Bruxa, bruxa Eu não lembro como faz pra domesticar bruxa não, viu? Como assim você não lembra, seu villager? Ok, a gente não sabe como domesticar uma bruxa A gente só sabe que as bruxas vivem no pântano E que elas gostam de gatos pretos Top, legal Finalmente eu encontrei o pântano Caramba, demorou demais Agora a gente precisa achar uma bruxa nele Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui Porque normalmente as bruxas elas ficam nas casas delas E essas casas ficam nos pântanos, né? Tipo Não, 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 não Não acredito É, também eu demorei 25 anos pra chegar nesse pântano Tinha que tá fácil a casa da bruxa, né? Ela tá logo ali, ó Ela tá logo ali Agora como que eu vou domesticar uma bruxa, véi? E se eu tentar dar uma galinha pra ela? Tipo, sei lá Pra ela fazer algum feitiço Alguma coisa assim Eu vou só enfrentar o meu medo Vou tentar, tá bom? O gatinho dela tá ali Oi, dona bruxa Não me ataca não, tá? Eu sou bem de boa Oi O que você quer, garota estranha? É Eu vim te visitar porque Eu preciso te domesticar Fala pra fora, senão eu vou embora, hein? Não, não é Eu preciso te domesticar Você tá me zoando, não tá? Não, eu não tô Dona bruxa Eu só preciso muito mesmo Porque eu tô num desafio Um villager que me salvou Eu preciso ajudar ele Ai, menina Fantástico Porque eu não tinha nada melhor pra fazer hoje Então vamos lá Vamos lá pra onde você precisa ir Quê? Você tá querendo cooperar comigo? Ah, essa vida de ser malvado dá trabalho, tá bom? Sempre querer o mal dos outros Essas galinhas aqui Eu mesma tirei elas da lama Porque eu tô tentando ser uma bruxa melhor, sabe, criança? Tá Ah, então você vem comigo Caraca, esse daqui foi mais fácil do que eu esperava Vem, bruxinha Você vai gostar daqui A galera é parecida com você Foi parecida comigo? É lógico Olha a semelhança O nariz igual, ó Tudo parecido, nem vem Eu acho que a gente é prima de terceiro grau, sei lá Ah, eu também acho, viu? Mas eu acho que eu sou um pouco mais quente Volta aqui Odiei a piada Olha, seu villager, eu não entendo as piadas, tá bom? Vem cá, dona bruxa Mobi domesticado, 4 de 10 Mais boa Deixa eu ver a cabeça dela aqui Será que cabe? Ah É meio rebaixada a cabecinha da bruxa Adorei O próximo mob, deixa eu ver Um gato Tá, gato eu sei domesticar Ô, seu villager Vou lá pegar os peixes, viu? Peguei uma varinha de pesca lá na vila Que tava sobrando E agora vamos atrás dos peixes pra domesticar o gato Tá, vamos ver se a gente consegue pescar aqui Minecraft é meio estranho, né? Às vezes sola Vamos ver Ai, que não tem peixe Calma, vamos tentar ir num oceano, sei lá Não, perfeito Esse aqui com certeza vai ter peixe Se aqui não tiver peixe, meu nome não é Multe Então vamos lá Calma aí, vamos lá Agora vai, agora vai, agora vai Meu Deus, o peixe tá vindo Peguei Beleza, beleza Um peixe já foi, ok Só que eu não sei quanto precisa pra domesticar um gato Então eu vou pegar vários Ô, peixinho, peixinho Ô, peixinho Bom, tudo bem Eu acho que com isso aqui já dá, né? Tem quatro peixes Se o gato não aceitar quatro peixes Ele é um gato difícil Mas também se ele ficar do meu lado pra sempre Ele vai ser um fiel lino Tá, beleza Agora voltando pra vila Possivelmente a gente ache algum gato Porque os gatos gostam de vilas, né? Então vamos tentar olhar de pertinho Ó, pra domesticar o gato Até onde eu sei A gente faz o quê? A gente vem aqui, ó E fica, ó Ó, ó Devagarinho Muito tempo depois Ele tá vindo Ele tá vindo Assim que ele parar Eu posso dar Peguei, gatinho Seu viladier Cheguei com seu gato Nossa, foi muito rápido mesmo Tá, vem gatinho Vem gatinho Vem gatinho Entra aqui Entra aqui com seus amigos cachorrinhos Bruxinha Não, bruxa Pera aí que eu preciso fazer xixi Move domesticado Cinco de dez Oficialmente a gente tá na metade E olha só as cabecinhas A gente precisa fazer isso Porque aquele viladier Salvou a minha vida Beleza Agora o próximo é o Creeper Se eu não me engano Ah, Creeper? É, sim O que que tem? Ah, o Creeper não precisa não A gente já tem o Jeffing Ele fica ali, ó Se você quiser Você pode só trazer ele pra cá Pera, como assim? Como assim? Você já tem um Creeper? Ué, sim Eu achei que todo mundo aqui tinha um Você não tem um Creeper Isso mais na sua casa? É lógico que não Porque ele me explode Ué, mas você tem que ver As vantagens que isso tem Eu tô sem um Creeper mesmo Tá, mas e aí? Ele é malvado? Não, ele é um Creeper super de boa Ele ajuda a gente nas construções aqui Explodindo as coisas? Tá, é, tá bom Então eu vou dar um oi pra ele E vou levar ele pra lá Tá bom, seu Villager? Tudo bem Ah, licença Toque, toque Quem é? Ah, olá É, oi seu Jefim Como vai? Aconteceu algo? Tô bem É que seu Villager falou que você é um ótimo Creeper Você ajuda o pessoal aqui na vila Ah, o seu Villager? É, qual deles? Você deve estar se perguntando Pois é, aquele ali Aquele que tá mais pra lá É, aham Ah, sim, conheço ele É o seu Robson Isso, deve ser O nome dele deve ser Robson Deixa eu perguntar O seu Creeper Você toparia ir ali pro lado? Que tem uma galera te esperando? Ir ali pro lado? Por que não? Vamos Ah, então tá bom Você faz assim? É uma festa? É, quase isso Talvez digamos que seja uma cerca Que eu tô prendendo todos os mobs Que eu tô domesticando E você é um deles Ah, uma festa O quê? É, não É uma festa É uma festa com todos os mobs É isso mesmo Ah, uma festa? Ah, tá É uma festa? É uma festa Vamos logo, seu Creeper Que você tá falando demais já Vem, vem pra cá Ué, cadê o Robson? Cadê o Robson? Ah, eu acho que ele Essa hora ele tá indo pegar uns abacates Mob domesticado Seja inés Ô, seu Villager Eu falei pra ele que era uma festa Tá bom? Então, por favor Continua falando que é uma festa Ah, ok, ok E aí, Creepinho O que você tá achando da festa? Ai, estou achando uma coisa louca É, aproveita a festa então, hein Ô, Jefe O próximo mob é um Blaze O que significa que eu acho que eu vou ter que ir lá pro Nether Pra domesticar ele? É isso mesmo, seu Villager? Sim Sem dúvida Porque os Blazes você só encontra onde? No Nether No Nether Eu sei, né? Eu sei Tá, então você pode me dar os materiais só pra fazer o portal? E aí eu tento fazer esse negócio aí E outra Como é que eu domestico um Blaze? Se ele quer me tacar fogo? Isso aí você pergunta pra ele Não, você tá brincando com a minha cara, né, seu Villager? Não Toma aqui, ó Isso aqui E toma isso aqui também Boa sorte, viu? Tchau Obrigada pela ajuda de nada que você me deu agora Mas tudo bem A gente vai ter que descobrir lá no Nether Como que a gente faz, né, pra domesticar um Blaze Oi Oi, zumbi villager, piglin, pigman, tudo bem? Oi Me responde um negocinho Você já viu alguém domesticando um Blaze? Ah, um Blaze? É Blaze, Blaze Olha, não sei não Pergunta pro meu filho Ele tá ali no canto Ele que gosta de animal de estimação Ah, cadê? Deixa eu ver aqui Ele tá ali em cima Ah, oi Mini piglinzinho, tudo bem? Oi, tio Oi Deixa eu perguntar um negocinho É Você sabe como é que eu domestico a Blaze? Ah, Blaze, Blaze, Blaze Eu fiquei sabendo que balde de lava é a bebida favorita do Blaze Balde de lava, beleza É uma boa coisa Eu acho que isso eu consigo fazer É, eu não tenho um balde Mas eu já sei o que eu vou fazer Eu vou Eu vou vir aqui e vou pegar aqueles blocos de magma Que são super, super quentes E aí eu vou entregar pro Blaze esses magmas aqui Que são super legais de ter E eles decoram super lindos a casa Eu só queria ter braços Pra conseguir pegar esse magma bloco Oi, você é um Blaze? Sim, eu sou um Blaze O que você tava chorando aí? Eu queria comer esses magmas blocos Pegar essas partezinhas, tá vendo? Mas escuras são as mais deliciosas Só que eu não consigo separá-las Porque você não tem mão? Meu Deus do céu Eu nunca achei que um Blaze ia ter esse problema Mas seu Blaze, ó Eu posso te dar vários e vários magma blocos Só que você vai ter que vir comigo Tá bom Não, mas é que a gente vai Assim, a gente vai ter que viajar pro mundo normal, sabe? Não, é aqui no Nether Você tem que me prometer uma coisa O que? Que lá não vai chover A gente vai ver, tá bom? Blaze, bem-vindo ao mundo real O mundo real? É, esse daqui é o mundo que não é o Nether Não gostei, tá muito frio Frio? Ah, é, né? Que você morava no lugar mais quente do Minecraft A temperatura é muito boa 150, acima de 50 Galera, esse daqui é o Blaze, tá bom? Ele ainda está com calor Então se vocês verem ele colocando fogo Fiquem longe, beleza? É, seu villager tá aqui, o Blaze Vem, Blaze, vem Tudo bem Mob domesticado, 7 de 10 Boa Ó, Blaze, eu só não quero que você bote fogo nos seus amigos, tá bom? Ah, tudo bem Eu vou te chamar de churrasqueira Meu Deus, o villager vai chamar ele de churrasqueira Faltam só mais 3 mobs E se esse daqui é o Blaze Esse último aqui Eu tô até com medo de pensar no que é Bom, de acordo com o livro A página 8 é uma tartaruga A tartaruga vai ser moleza As tartarugas, elas vivem no bioma de, tipo, praia, né? Então elas gostam de ficar na praia, assim, de boinha, deitada, pegando sol E aqui a gente tem um oceano Aquele oceano que eu vim pescar, praticamente E calma aí Aqui lá é uma tartaruga E se eu tentar pegar uma delas no colo? Será que eu aguento? Oi, tartaruguinha Meu Deus, eu peguei a tartaruga no colo! Eu nem sabia que isso era possível Nossa, tá bem confortável aí, viu, moça? Você pode continuar Mas você não tá com sede, não? Não, nós tartarugas podemos ficar fora da água um pouco Não tem problema Ah, então tá legal É, ô, tartaruga Você tá você, minha tartaruga de estimação? Você tem que me dar um nome muito criativo Ah, um nome criativo Que tal se for casquinha? Tipo casquinha de sorvete, sabe? O docinho? Nossa, casquinha é um nome legal Eu tava procurando um nome faz anos Agora sim Eu posso sim ser a sua tartaruginha de estimação Legal! Vamos deixar a tartaruga casquinha aqui 8 de 10, vambora! Depois da nossa tartaruga casquinha A gente tem... Zumbi Ah, legal Falou sério Dos mesmos criadores de esqueleto, creeper, blaze Dificuldade total Ô, 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 seu villager Você podia fazer a boa, né? Cancelar esse zumbi aí Ninguém gosta de zumbi Olha lá, você já tem a cabeça dele Ah, mas isso aqui é uma cabeça decorativa e empalhada Ai, tá Mas o que você quer que eu... Onde eu encontro o zumbi? Você vai precisar Em busca do monte verde dos zumbis E ficar a 50 milhões de quilômetros de distância Não, eu não vou Eu não vou Me ajuda aí Por favor Me ajuda a te ajudar Me ajudar Tá É que esse seria um zumbi muito raro Mas você quer um zumbi simples? Se eu não me engano Tem um debaixo de você Tem uma caverna Se você cavar pra baixo Vai ter um zumbi Ele falou pra cavar pra baixo Se eu morrer na lava A culpa vai ser de quem? Do Robson Olha só Não esquece de usar a máscara de zumbi Pra ele não te atacar, tudo bem? Cadê a máscara? Me pega isso aqui Eu não tenho Eu não tenho uma máscara Aqui, eu vou te jogar a máscara E o que é esse negócio que você me deu branco? É pra você pegar o zumbi Ah, tá bom E trazer pra cá Ah, tem um zumbi aqui Tem um zumbi aqui, véi Tá, ele falou só pra usar esse negócio branco aqui Perto do zumbi Deixa eu ver como funciona Ah, meu Deus Ele tá aqui dentro O zumbi tá dentro dessa pedrinha Que legal Você já subiu? Eu tô chegando Ah, chegamos Chegamos Seu villager Tá aqui o seu zumbi de estimação Eu tive que botar esse capacete nele Senão ele ia morrer pro sol Tá bom? Ah, pelo jeito você conseguiu o zumbi Sim, sim Vem cá Vem, vem, vem Não sai não Nove domesticado Nove de Deus Ai, eu tô tão feliz Falta só mais um E eu não sei o que é Então deixa eu ver Blaze, tartaruga, zumbi Ender, dragon Como assim eu tenho que domesticar um ender dragon? Seu villager Você tá me zoando, né? Seu villager Claro que não É super sério Mas não pense que vai ser aleatório Existe um plano Atrás da domesticação do ender dragon Como? Como é? Primeiramente você precisa jogar uma poção nele E em seguida Essa poção vai diminuir de tamanho E em seguida vai ser mais fácil de domesticar ele Então eu preciso fazer um ender dragon ficar pequeno pra ele ser meu pet? Pra ele ser meu bichinho de peluça? Exatamente, como que você pensa? Como você pensa que ele vai caber aqui sendo daquele tamanhão todo? Tá, você tem essa poção aí? Ah, mas é claro que eu tenho Você acha que eu sou despreparado? Você tem a poção, peraí, deixa eu ver Poção de encolhimento, é só jogar nele? Exatamente, você joga e plimba Ele vai diminuir de tamanho Aí sim agora o plano vai ser bem mais legal Tá, eu já tô aqui no end Misteriosamente não tem nenhum enderman aqui Eu só preciso esperar o ender dragon descer Jogar a poção nele e esperar pelo melhor Ai meu Deus do céu Por que a barra de cima sumiu? Peraí O que que é isso? É um dragão pequenininho Olha só Eu não acredito, velho Não, não, não Ó, já sei, toma aqui, ó Toma aqui, ó Uma batatinha lá do mundo normal pra você Ele vai se apaixonar Batata é a melhor coisa que a gente tem na Terra Tá bom, vem, vem comigo Ah, você tá aí Olha aqui o enderdraguinho Finalmente Ah, o enderdraguinho Ai, que o efeito da poção passou Dura apenas alguns minutinhos Pera, pera, pera O que que você disse? O efeito da poção passou? Exatamente Então quer dizer que o enderdraguinho vai ficar grande? Eu tô indo dessa poça hora aqui pra você, viu? Ah, não Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E tem um enderdraguinho Vendo me pegar Ó, tem um vídeo aqui que eu gravei Que também apareceu O filho do enderdraguinho Então assiste esse vídeo aí Vocês não vão se arrepender Meu Deus do céu Tchau Tchau Tchau